Estamos de volta com o programa do Ronde, 8 horas e 22 minutos, na primeira gravação Nós falamos que não teremos convidados e cheguei a formar, ter uma informação ainda há pouco Depois desse comercial, que tivemos o nosso convidado aqui hoje Que ele irá falar sobre o motivo desse Damião Vocês devem até conhecê-lo, que ele gosta de aparecer no cerco, se diverte com a criançada Mas vocês conhecê-lo Ele é nosso amigo, o palhaço, mais divertido para a criançada Lulu Ei, boa noite Boa noite, Lulu, tudo bem? Tudo bem Conta aí para... como você está, Lulu? O que você tem feito na vida? Bom, primeiramente eu vou ter ouvido quando eu sou movimentado por alguém Então, mas... Eu... eu tenho me divertido muito no cerco E eu gostaria de dizer a todos que... Que eu não tenho aparecido mais no vídeo, mas eu sou aqui Eu fui convidado hoje Então, quem eu estou aqui, me lhe... vai dizer aqui... porque ele veio Fica pra vontade, Lulu Eu gostaria de dizer... que hoje, 27 de setembro... 2023 Está comemorando aqui hoje, nós não nos comemoramos aqui Que tem esse negócio de... de dar melhor Esse negócio que... fica oferecendo a doce pra criançada Eu gostaria de dizer... se vocês... que é pai, que é mãe... por favor Não deixem... seus filhos aceitarem seus doces quando oferecerem Se quiserem doce, eu dar seus círculos para o doce melhor Temos o doce melhor Basta vocês irem que nós vamos oferecer Mas é o doce que vem sendo abençoado por Deus Não deixem... seu filho morrer Não deixem... seu filho aceitar... coisa que não presta Obrigado Valeu Obrigado, Lulu O Lulu Ele... tem aparecido em alguns dos nossos vídeos anteriores aí que nós temos Porém... ele veio hoje só para falar isso que nós não falamos muito aqui Então... se quer doce... se seu filho quer doce... procura o melhor Vamos continuar aqui para nós encerrar o programa 8 horas e 25 minutos Vamos lá Que diz assim no versículo 8 do Salmo 146, dando continuidade Versículo 8 que diz assim O Senhor abre os olhos aos servos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos Os justos 9, versículo 9 diz assim O Senhor guarda os estrangeiros Ampara o órfão e a viúva Mas transtorna o caminho dos índios 10 para encerrar O Senhor reinará eternamente O teu Deus O Senhor é de geração Em geração Louvai ao Senhor Salmo 146 Salmo 146 Salmo 146 que encerramos aqui Versículo 10 Iniciamos a A mensagem Salmo 146 Do versículo 10 Do encerramento ao versículo 10 E para nós encerrar aqui Quero agradecer a todos Pelo carinho de sempre Agradecer a todos Que ainda acompanham o nosso canal 8 horas e 27 minutos Estamos dando encerramento do programa esta noite Fiquem com Deus Nós encontraremos neste domingo Às 9 da noite Com o programa do RON Que foi gravado Nesta quarta-feira dia 27 Muito obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Tenha uma ótima noite E ó Ora Ora Peça a Deus E ore sempre Que mais Ele te dará a vida Amém Boa noite Bom final de semana E hoje Na estreia do programa do RON Logo mais às 9 horas Obrigado Brasil Fiquem com Deus E até o próximo programa Boa noite Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder De novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo